Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, vem chegando, vem chegando mais informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Trata-se de mais um trabalho de excelência da P2, em que realizou a captura de um traficante que estava foragido da justiça desde 2010. Segundo informações dos policiais, esse homem estava comandando, chefiando o tráfico no bairro Bela Vista e Adjacência, em Olaria. Após denúncias chegadas ao Departamento de Inteligência da Polícia Militar, policiais conseguiram chegar até o traficante de 37 anos de idade. Com ele, os policiais conseguiram apreender três cargas com 92 papelotes de cocaína. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, também associação ao tráfico, com aumento de pena, em razão de utilizar uma pistola 9mm. Foi apreendida, então, a pistola, 92 papelotes de cocaína e munição. Agora ele se encontra à disposição da justiça, vai responder pelos seus atos criminosos. Nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.